O moleque tá pico e cadastrofe, caralho Oprimindo a concorrência, DJ Pedrinho de Zezete Oi caralho A plataforma que tá pagando, te patrocina Dolo, sapo, patrocino, dolo, sapo, patrocino, dolo 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 Sapiranha, sei que tu gosta, não é não Vamos ver, o dano xa vai foder, só cuzau Sapo, zau, tampo, 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 tampo... O moleque tá pica e catástrofe, caralho Oprimindo a concorrência, DJ Pedrinho 16 A plataforma aqui tá pagando, te patrocina Sa piranha sei que tu gosta, não é não Eu sou eu da lancha, vai foder São Cusau São Cusau São Cusau São Cusau Vigitapando